A banca de concurso pode pedir para você, concurseiro, na hora da prova, fazer a razão entre dois valores. E o que é a razão? É a relação que nós temos entre essas duas grandezas, entre essas duas quantidades. E essa relação a gente vai expressar através de uma fração. Felipe, me dá um exemplo. Sim, imagina que numa turma nós temos 40 meninas e 30 meninos. A banca pede qual a razão entre meninas e meninos. Meninas, 40 sobre meninos que é 30. Um zero em cima eu posso cortar com um zero de baixo. A resposta fica 4 sobre 3. E se ele perguntasse meninos e meninas? Aí ele ia ter, ia ficar 3 sobre 4. Cuidado com a ordem. Quem ele fala primeiro fica em cima, quem ele fala depois fica embaixo. Pega essa dica.